Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural especialmente para você. Um programa produzido pela Imater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Projeto Ambiental trabalha para a recuperação de nascentes e áreas de preservação permanente nas bacias hidrográficas do rio Gravataí e do rio dos Sinos. Oficina de bioinsumos com foco na produção de alimentos orgânicos foi realizada pela Clínica Fitosanitária, que é uma parceria entre Imater e Embrapa Clima Temperado. No município de Derrubadas, no noroeste gaúcho, Imater e Centro de Referência de Assistência Social promovem atividades que estimulam o aprendizado e a troca de experiências. Expo Fred 2022 é realizada em Frederico Westphalen, o preparo de repelente natural de ambientes com plantas aromáticas e o passo a passo para a confecção de incenso natural. Na receita da semana vamos aprender a fazer uma receita francesa de assado de legumes, conhecida como Ratatouille. A EMATER e a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura estão colocando em prática o projeto diagnóstico e monitoramento da recuperação de áreas degradadas mapeadas em áreas de preservação permanente de cursos da água nas bacias hidrográficas do rio Gravataí e do rio dos Sinos. E para mostrar um pouco desse trabalho, a repórter Karine Maciherer e o cinegrafista Paulo Carneiro foram até o município de Glorinha. Vem com a gente e acompanhe a reportagem. O produtor Moacir Raup, da localidade de Rincão São João, em Glorinha, recebeu técnicos da EMATER e da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, SEMA, para reconhecimento da propriedade para diagnósticos e ações futuras. Esta propriedade integra o projeto de diagnóstico e monitoramento da recuperação de áreas degradadas em APPs nas bacias hidrográficas do rio Gravataí e rio dos Sinos. Por esse projeto serão beneficiados produtores de 14 municípios das bacias hidrográficas do rio Gravataí e do rio dos Sinos. A previsão final é que sejam revitalizadas mais de 50 hectares nessas duas micro-bacias. Além da visitação na propriedade, os extensionistas participaram neste dia de uma capacitação em restauração ambiental que foi ministrada por técnicos da SEMA. O projeto atualmente em desenvolvimento se destina à recuperação de APPs de cursos d'água. Então, pela parte da manhã, nós estivemos reunidos com os extensionistas para um nivelamento técnico, abordar as diferentes técnicas de restauração da vegetação nativa, um alinhamento também à questão de, diante dos cenários que a gente se depara nas diferentes propriedades rurais, na vocação da propriedade rural, de que forma a gente pode intervir compatibilizando a restauração ecológica, aumento de biodiversidade com o uso dessa propriedade pelo agricultor. Então, também nesse ponto, o trabalho a ser desenvolvido junto, em parceria com a EMATER, é fundamental por essa proximidade com o produtor rural. Os extensionistas já têm esse contato a campo com o produtor, sabem das necessidades, o produtor já tem as porteiras abertas, como a gente diz, para o produtor. Então, isso a gente entende como um ponto-chave fundamental para esse processo, em termos de ter uma maior adesão, que é uma situação que a gente se depara em projetos de restauração com bastante dificuldade de adesão. Porque ainda existe, embora isso já venha se modificando o conceito, ainda existe um pouco daquela ideia de que o proprietário vai perder espaço, vai perder renda, se ele restaurar, se ele perder parte da área da propriedade, para ter esse espaço que é dedicado à vegetação ciliar, mas que, enfim, a gente quer mudar e contribuir mais para essa mudança de paradigma, inclusive. E também nos deparamos hoje, inclusive, com o proprietário, com o seu Moacir, que nos cedeu o espaço para fazer essa abordagem mais técnica, junto aos extensionistas, de trazer aqui na prática como a gente aplica os conceitos da manhã, que tipo de projeto a gente poderia prever para essa propriedade, que é uma propriedade que faz uso de gado, então mantendo as características e as necessidades do proprietário. E onde ele já manifestou que tem interesse, é uma propriedade que está contemplada no projeto, então fazer toda essa discussão com os técnicos da Emater e esse alinhamento de expectativas do produtor da Emater, da SEMA, e avançar em restauração, tendo essa adesão, consciência, para que a gente consiga perpetuar e manter as ações, porque se não existe essa adesão, essa conscientização, a gente perde a longo prazo, e aí acaba sendo um recurso mal investido. As atividades marcam o início das ações que serão executadas em 27 meses pelas duas instituições. Nós vamos fazer o diagnóstico das propriedades, do que vai ter que ser recomposto, fazer um ranqueamento de ações, e depois um projeto de revitalização dessas áreas, de recomposição dessas áreas. E o monitoramento, depois dessas áreas, até o estabelecimento dessas áreas de mata ciliar, nas áreas de APP. O projeto se insere no Programa Estadual de Revitalização de Bacias Hidrográficas do Estado. É uma parceria que a Emater está fazendo com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, no sentido de participar do programa de revitalização de bacias hidrográficas. Então, para isso, nesse momento, a gente está trabalhando nessas duas bacias hidrográficas, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, na bacia do Rio dos Sinos e na bacia do Rio Gravataí. E é fundamental, assim, porque eles são rios que vão abastecer uma grande área, uma grande parte da população do Rio Grande do Sul e que têm sérias questões ambientais relacionadas e que precisam ser tratadas. E que, nesse projeto, elas estão tendo a oportunidade de que os técnicos da Emater, junto com os especialistas, os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, possam fazer um estudo, um diagnóstico e, depois, um monitoramento das ações de recuperação das margens dos cursos d'água, como está previsto no projeto. O produtor avalia o projeto e seus benefícios para toda a população. Ele vai ajudar, em determinado tempo, para conservar o arroz e para não deixar ele enfraquecer mais um pouco. Com o tempo, ele vai enfraquecendo. Com as árvores, eu acredito que vai continuar a melhorar até um pouco a mais. E não só para o gado e para as pessoas também que, futuramente, vai ter uma melhora na corrente d'água, até para melhorar para o centro de guarim. Depois do intervalo, a oficina de bioinsumos é realizada com foco na produção de alimentos orgânicos. No município de Derrubadas, no noroeste gaúcho, Emater e Crás promovem atividades que estimulam o aprendizado e a troca de experiências. A gente já volta. Uma oficina de bioinsumos com foco na produção de alimentos orgânicos foi realizada pela Clínica Fitosanitária, que é uma parceria entre Embrapa Clima Temperado e Emater. O curso foi ministrado no Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu. Entre os vários produtos preparados no curso, se destaca o enxofre líquido, que além de proteger as plantas do ataque de fungos e insetos, também tem grande poder nutritivo para as culturas. Veja na reportagem. Os bioinsumos são produtos utilizados em sistemas agrícolas, feitos a partir de micro-organismos e materiais vegetais, orgânicos ou naturais. Esses produtos combatem pragas e doenças, promovem melhoria da fertilidade do solo e disponibilizam mais nutrientes para as plantas. São alternativas para os produtores que estão em processo de transição ou para a produção agroecológica, porque eles são simples, rápidos, baratos para serem produzidos na propriedade. Então, são tecnologias de grande eficácia para controlar uma série de patógenos e também para induzirem mecanismos de resistência nas plantas, que são fundamentais para esses processos de transição agroecológica e para os produtores terem uma produção mais limpa. A utilização desses insumos na produção de alimentos orgânicos foi o tema da oficina. Pela manhã, atividades teóricas com alunos da Escola Família Agrícola. À tarde, atividades práticas com a participação dos estudantes e agricultores que participam da Feira da Canxinha em Cambuçu. O iogurte, ó, já fechou dois litros aqui, né? Foram apresentados dois insumos pelo método Jadã, o fermentado de micro-organismos e o enxofre líquido. E um pelo método de origem japonesa, o IMI, com a fermentação de micro-organismos. As oficinas contam com o apoio do programa Rio Grande Agroecológico, que é uma iniciativa da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. O objetivo dele é promover a produção e o consumo de alimentos saudáveis. O convênio viabilizou a compra desta bombona, que auxilia nas práticas do curso. É de extrema importância esse convênio da Emater com o CEAP-DR para a gente conseguir capacitar com mais efetividade esses agricultores que hoje é emateraciste, na ideia da produção agroecológica. Os produtores aproveitaram a oficina para conhecer e se aperfeiçoar nas técnicas apresentadas. É o caso desta agricultora, moradora do 2º Distrito de Canguçu, que vai aplicar os ensinamentos em casa. Traz bastante coisa legal para a gente, a gente aprende coisas novas que a gente achava que às vezes não valia a pena, mas a gente conhece melhor, sabe que vale a pena. São tudo coisas naturais, coisas que a gente mesmo tem, né? E a gente tem que saber aproveitar o que a gente tem para mudar ainda mais o nosso jeito de plantar, né? Além dos produtores, estudantes da EFA-SUL também tiveram a oportunidade de trabalhar esse conteúdo. A escola oferta cursos em agroecologia de ensino integrado médio-técnico e aplica a pedagogia de alternância, ou seja, os estudantes passam uma semana na escola e outra em casa. A parceria com a Emater viabiliza o foco da EFA-SUL na educação rural, com espaços para culturas em diferentes escalas. Eles saem daqui muito satisfeitos a cada final de semana, quando eles vão para suas casas. É bem importante as experiências que eles trazem de casa para compartilhar com a gente e o que a gente consegue, com a convivência, aprender junto. As oficinas na escola ainda estimulam nos jovens uma visão de futuro voltada para a agricultura. O Juliano tem 22 anos e é morador do 2º Distrito de Canguçu. Antes, ele pensava em se mudar para a cidade, mas estudando na EFA-SUL mudou de ideia e agora planeja continuar no campo. Está voltando a educação para o campo, entendeu? O que as outras escolas estavam tirando, queriam formar todo mundo para trabalhar na cidade. Isso daí está sendo muito importante. Temos que formar mais pessoas para trabalhar no campo, porque se o campo não planta, a cidade não janta. Um grupo formado por 10 pessoas se reúne uma vez por mês no município de Derrubadas e participa de atividades que estimulam o aprendizado e a troca de experiências. No mês de abril, por exemplo, eles pegaram giz de cera para colorir e colocaram a mão na massa para fazer guirlandas e bolachas de Páscoa. Confira! Aqui no município de Derrubadas, a gente vem desenvolvendo um trabalho com pessoas com deficiência desde o ano de 2016. E esse trabalho é em parceria com a equipe do CRAS do município, já que o nosso município não possui APAI. Cada ano, a gente vem percebendo que os PCDs, as pessoas com deficiência e seus familiares vêm participando mais ativamente das ações desenvolvidas junto ao espaço do CRAS. E juntamente com a EMATER, a gente trabalha em parceria a este grupo de pessoas com deficiência, visando o bem-estar, oportunizando a integração, o convívio social e atividades diferenciadas para esse público tão especial para nós aqui do município de Derrubadas. O objetivo do nosso trabalho, do nosso plano de ação, é fortalecimento dos vínculos entre PCDs e também familiares. Fortalecimento de vínculos entre o PCD e sua família, mas também o fortalecimento das famílias e de todas as famílias que possuem pessoas com deficiência. Sendo que nos momentos de atividades coletivas, eles trocam experiências, eles conseguem fortalecer esse convívio social. Depois do intervalo, o preparo de repelente natural de ambientes com plantas aromáticas e o passo a passo para a confecção de incenso natural. E a 23ª edição da Fena Soja acontece de 28 de abril a 8 de maio de 2022 no Parque de Exposições em Santa Rosa. Quem visitar a Fena Soja 2022 terá a oportunidade de conhecer diversas atrações preparadas pela Emater, parceira da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Foram dias intensos de preparativos para deixar tudo pronto para a feira. Ao longo de 11 dias, os visitantes podem saber mais e trocar ideias sobre bovino, cultura de leite, meliponicultura, apicultura e defesa sanitária animal. O cultivo protegido em substrato, hidroponia, silo para secagem e armazenagem de grãos estão entre as tecnologias de manejo a serem apresentadas. O espaço comporta exposição e orientações sobre variedades e controle biológico no milho, tecnologia de aplicação, produção de alimentos em horta doméstica, artesanato, proteção de nascentes, energia fotovoltaica, reservação de água e irrigação, cuidados com os solos e produtividade, agroindústria. Estas são algumas das ações, inclusive, da assistência técnica e extensão rural e social representadas no espaço e que são desenvolvidas pelos escritórios municipais de Emater ao longo do ano. Tudo em um espaço que se destaca pelo embelezamento de arredores, inspirador também para quem quer transformar sua propriedade num lugar ainda melhor para se viver. Conhecer os caminhos da soja será outra opção para quem quer reviver a história da agricultura e da soja na região. Nesta edição, uma maquete apresenta um olhar sistêmico sobre o desenvolvimento rural local. A exposição de equipamentos antigos demonstra a evolução da agricultura. Para aqueles que gostam de uma boa comida, o convite é para conhecer a cozinha da soja. Diariamente, acontecem oficinas que apresentam a soja como protagonista de pratos que fazem parte do cotidiano das famílias da região. Serão 30 minutos para se conhecer receitas práticas e saborosas. Essas são algumas das atrações da Imaterna Fena Soja. Quer saber mais? Confira a programação em www.fenassoja.com.br. Em Frederico Westphalen foi realizada a Expo Fred 2022 no Parque de Exposições Monsenhor Vitor Batistela. A Emater contou com um espaço especial na feira, apresentando atividades e ações no ambiente institucional. No Pavilhão da Agricultura Familiar, espaço tradicional no final da feira, 37 expositores do município e da região comercializaram os mais variados produtos da agricultura familiar. As plantas bioativas, aromáticas, condimentares e medicinais tiveram um destaque especial no espaço da Ematerna Expo Fred 2022 em Frederico Westphalen. Ao longo da semana, oficinas foram realizadas enfocando receitas culinárias e de preparos com a utilização de plantas bioativas. Uma das oficinas foi sobre o preparo de repelente natural de ambientes. Confira! Olá, eu sou a Thais, extensionista rural da Emater e hoje nós iremos aprender a fazer um repelente caseiro de ambientes. Vamos fazer este repelente utilizando a citronela e o cravo da Índia que são plantas conhecidas por serem repelentes devido ao seu óleo essencial e que são de fácil acesso para que a gente possa fazer esse preparo lá na nossa casa. Além da citronela e do cravo nós vamos utilizar o álcool 70% e óleo de amêndoas. Para iniciarmos o preparo do repelente caseiro de ambientes nós iremos preparar a tintura da citronela e o cravo. Para isso nós vamos utilizar aproximadamente 20 folhas de citronela que nós vamos picar estas folhas adicionar estas folhas em um frasco vidro em um recipiente de vidro vamos colocar todas estas 20 folhas picadinhas iremos adicionar também as 100 gramas de cravo neste recipiente e as 500 ml de álcool 70% estamos então iniciando o preparo da tintura que vai ser a base para o nosso repelente nós iremos deixar este frasco tampado por aproximadamente 14 dias em um ambiente escuro dentro de um armário e vamos também envolver este frasco com um papel escuro um papel pardo de preferência e todos os dias iremos agitar este frasco para que esta tintura vá se misturando uniformemente após os 14 dias desta tintura nós iremos retirar o papel pardo e vamos coar este líquido deixando apenas a parte líquida da nossa tintura retirando as folhas de citronela e o cravo então ficando desta forma a nossa tintura pronta de citronela e cravo após 14 dias após a tintura pronta e coada nós iremos adicionar o óleo de amêndoas para concluir a nossa receita de repelente caseiro de ambientes após adicionar o óleo de amêndoas nós já podemos utilizar o nosso repelente caseiro de ambientes podemos transferir todo este conteúdo líquido do repelente em frascos de borrifadores para que a gente no momento que formos utilizar agitamos devido a adição ao óleo e borrifamos no nosso ambiente também uma dica para utilizarmos o nosso repelente caseiro de ambientes é utilizarmos em forma de difusor colocar em ambientes diferentes da nossa casa para que o aroma auxilie então a repelir os insetos de dentro da nossa casa aqui nós utilizamos um frasquinho de vidro utilizamos varetinhas as varetinhas são varetinhos de churrasco e também podemos usar a nossa criatividade e decorar os frascos utilizando como difusores esta então foi mais uma dica para utilizarmos as plantas medicinais que temos em nossa casa como o caso da cetronela uma planta aromática o cravo da índia que encontramos com facilidade o alugamento também para elaborarmos uma receita que nos auxilie o bem estar da nossa família no dia a dia e a confecção de incenso natural à base de plantas aromáticas também foi tema de uma das oficinas realizadas na casa da Emater na Expo Fred em Frederico Westphalen confira no vídeo o passo a passo para a confecção do incenso natural uma técnica ensinada pela extensionista rural Patrícia Mori Olá eu sou Patrícia sou extensionista rural da Emater e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os incensos naturais à base de plantas aromáticas e bioativas então hoje nós temos aqui alguns exemplos como o manjericão temos também a lavanda os incensos naturais eles trazem diversos benefícios para a gente vamos citar o exemplo dessa planta que a gente tem aqui que é uma lavanda ela tem propriedades que trazem calma e trazem tranquilidade e um delicioso aroma para o nosso ambiente esses incensos que a gente vai fazer a partir de plantas eles são todos naturais então para nós confeccionarmos o nosso incenso natural a gente vai precisar de plantas frescas colhidas preferencialmente de manhã no primeiro horário e depois que já não tiver mais orvalho vamos precisar também de uma tesoura barbante de preferência esse barbante cru quanto mais natural ele for melhor para não liberar substâncias químicas durante a queima do incenso a gente pegou rosas aqui para ter umas pétalas coloridinhas para dar um colorido especial além de um delicioso aroma no nosso incenso então agora nós vamos começar a confeccionar o nosso incenso o ideal é que fique mais ou menos de um palmo de comprimento 15 centímetros aproximadamente então a gente vai cortar aqui esses galhos e vai montar ele como a gente quer que fique a gente ocupa tudo essas flores também vão dar um colorido muito bonito muito especial ao nosso incenso então depois de cortadas e organizadas aqui as plantas essa proporção é uma quantidade ideal para que a gente comece o nosso incenso também podemos colocar as rosas que vai dar um colorido muito especial no nosso incenso e agora a gente começa a fazer a amarração o ideal é sempre começar de baixo para cima aqui no começo a gente precisa fazer e deixar uma argolinha para que depois esse incenso vai ficar pendurado uns 15 dias para que ele possa secar antes de ser queimado então essa argolinha é uma parte importante aqui no processo pendurar sempre num local fresco arejado para que ele possa ficar uns 15 dias até secar para que você possa começar a queimar conforme vocês forem atando procurar apertar bem as plantas para que elas fiquem o mais juntas possível vamos dar um nozinho para finalizar a amarração do nosso incenso então gente esse é o nosso incenso pronto depois da amarração aqui ficou a argolinha lembrando da argolinha que a gente deixa sempre para deixar ele pendurado depois por 15 dias até que ele fique bem seco para a gente poder queimar pendurar sempre num local fresco arejado e na sombra depois de seco ele vai ficar assim esse aqui já é o que está pronto para a queima então lembrando que para fazer a queima do nosso incenso depois dele pronto a gente precisa de um suporte que seja resistente ao calor e ter cuidado para estar num ambiente arejado no próximo bloco na receita da semana vamos aprender a fazer uma receita francesa de assado de legumes conhecida como ratatouille a gente já volta durante a Expo Fred 2022 a Emater realizou oficinas culinárias na cozinha didática no parque de exposições em Frederico Westphalen e uma das atrações da cozinha didática no espaço da Emater foi uma receita francesa de assado de legumes conhecida como ratatouille Olá eu sou Josiane Márcia Bianchi essenciista rural social daqui de Rondinhas Olá eu sou Adriane Bortoncello Long agricultora aqui do Lojão Seco Caravaggio Rondinha e nós hoje né Adriane nós vamos compartilhar com vocês uma receita saborosa e nutritiva com alimentos produzidos aqui da propriedade da Adriane Long então a receita o prato culinário assados de legumes mais conhecido como ratatouille que é francês mas que as famílias podem muito bem aproveitar e fazer em vossas casas já que é o aproveitamento de vários legumes hortaliças que vocês têm em vossas casas o que nós vamos utilizar então hoje para fazer essa receita nós vamos utilizar a moranga cabotiá a batata doce a batata inglesa o brócolis espinafre oropronobis cebola alho alecrim tomilho cebola verde salsinha orégano cúrcuma nós vamos utilizar também o sal temperado azeite de oliva né e vocês poderão preparar em casa com os legumes e hortaliças que vocês têm a mais tá então o prato de hoje nós vamos utilizar então esses legumes além das hortaliças e legumes que nós vamos utilizar nós vamos também usar então alimentos né condimentares eles além de acentuarem o sabor do nosso prato né eles possuem então um valor nutricional muito elevado então nós vamos colocar a moranga cabotiá dentro da travessa de vidro vocês percebem que nós cortamos então a moranga em tiras tá então nós vamos acondicionar a moranga na travessa também nós vamos adicionar a batata doce também cortada em tiras por comprido né a batata inglesa nós também vamos colocar né vocês podem reparar que a gente tá utilizando então os legumes com casca que é uma forma de aproveitar ele quase que integralmente né então é uma forma de aproveitar nos melhor os legumes hortaliças enfim e toda a parte nutricional que há nas cascas também então agora nós vamos colocar as cebolas o alho o alecrim o tumilho né estamos utilizando então orégano aqui já seco tá podemos colocar a Adri está colocando então a erva baleeira que ela também é um anti-inflamatório e ela tem um sabor acentuado como se fosse caldo de galinha e também nós vamos colocar a Adri você pode colocar a cebolinha enquanto eu adiciono a salsinha picada para finalizarmos então agora nós vamos colocar o sal temperado uma colherinha de cúrcuma e o azeite de oliva então nós vamos cobrir nós vamos misturar tudo e posteriormente misturar a gente vai cobrir com papel alumínio esse preparado então já está coberto com papel alumínio nós vamos levar no forno já pré-aquecido a 300 graus nós colocamos o papel alumínio justamente para não queimar os legumes e para eles darem uma leve cozida então na metade do cozimento nós vamos adicionar o brócolis como é uma hortaliça sensível então ela cozinha muito rápido então para nós não perdermos a parte nutricional dela e para ela ficar mais inteira nós vamos colocar depois e a nossa receita então a Adria está pronta para ser consumida após 40 a 45 minutos em forno pré-aquecido a 300 graus essa é uma receita então que ela pode ser consumida sozinha ou acompanhada com demais alimentos como arroz enfim então ela pode ser servida num almoço de domingo num jantar é um alimento completo uma receita completa com várias propriedades nutritivas e agora então nós vamos experimentar né Adri para ver se realmente ele ficou bom lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no youtube acesse youtube.com barra emateria rs inscreva-se no nosso canal curta e compartilhe as nossas reportagens e se você fizer alguma de nossas receitas tire uma foto e mande pra gente ou se tiver o perfil aberto nas redes sociais marca a gente que a gente mostra aqui no programa como a Sônia Medeiros nossa colega aqui na emateria em Porto Alegre que faz pão caseiro experimentou a nossa receita do pão com ervas e veio compartilhar com a gente eu inclusive experimentei e ficou uma delícia obrigada Soninha e agora vamos as mensagens dos nossos queridos telespectadores Amaury Almeida sobre a receita do docinho de tilápia esse doce de tilápia e de butchá é comida para os deuses no mínimo para reis e rainhas de tão bem elaborados que são e claro para mim também com certeza Amaury você também merece aí essa receita dos deuses não é mesmo Elza Machado Brasilino adorei a receita vou fazer com recheio de coco a famosa bala de coco isso aí vai ficar uma delícia dona Elza se fizer manda foto para a gente viu Maria Helena parabéns pela reportagem Farmácia Viva muito interessante e de grande ajuda Luisa Elizabeth gostei muito do trabalho de vocês meu sonho é conhecer o projeto Farmácia Viva sou do Rio de Janeiro João da Silva bom dia minha terra gaúcha bom dia João Everson Pelati bom dia de São Paulo bom dia Everson bom dia a todos os amigos paulistas e Evaldo Oliveira também nos manda um abraço de passo fundo abraço para você também Evaldo e para todo o pessoal aí de passo fundo que nos assiste e se você quiser mandar um recado para a gente pode enviar também através do Youtube pelas redes sociais da Emater RS ou ainda para o endereço Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS o CEP é 90 150 traço 053 e o e-mail é rgrural arroba emater.t .br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau. 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 Tchau.